Vamos lá meus queridos e minhas queridas, depois de algum tempo parado O Boca, o Bocada, o Boca de Dragão, o Boca de Ferro vai voltar a funcionar Estou organizando aqui para tentar ligar, para ver se realmente vai ficar bom Já tem um tempo que ele está parado, não sei se ele está funcionando ainda Já liguei a extensão, vou mostrar para vocês aqui se vai funcionar ou não Bom, está assim, aqui está desligado, tudo desligado Aqui, eu desentortei um pouquinho aqui, que as vezes cai uma pedra Não sei se aqui embaixo ainda está funcionando, peraí, deixa eu abrir aqui Está funcionando direitinho, olha onde faz a coleta Está vendo, olha onde faz a coleta da folha Tudo direitinho, pelo menos não está girando Agora deixa eu ligar para vocês verem, deixa eu ver se vai funcionar Bom, ligando aqui Tem barulho Estou de longe, tá pessoal Vou ligar Desliguei A tampa está ali, segurança que a gente bota em cima E teve comentários aí no canal aí que falou Ah, a única falta de segurança aí é ter que botar a mão dentro Gente, quando a gente bota a mão dentro Está totalmente da tomada, totalmente fora da tomada Claro que eu vou atualizar isso Para melhorar o sistema, olha A tomada está ali E a ligação está aqui Então, não tem perigo nenhum de a gente botar a mão aqui dentro, tá gente Para poder fazer a limpeza Claro que a gente tem que melhorar o sistema de coleta Está tudo direitinho Isso aqui é um material que a gente está utilizando assim provisório, né Para poder melhorar A partir disso aqui a gente vai melhorar Mas que está funcionando muito bem para a minha trituração de folha seca aqui Madeira, pinos, essas madeiras bem mais fracas Então, não tem perigo nenhum a gente botar a mão aqui dentro Enquanto está desligado Fora da tomada Nunca que eu vou botar a mão aqui dentro com ele na tomada ali Ou com algum tipo de disjuntor, tá bom? Nunca Fora da tomada eu boto a mão aqui dentro O correto seria arrastar com alguma coisa Como o nosso amigo aí falou Tirar com a vassouria, alguma coisinha para arrastar E fazer a coleta aqui Certinho, tá? Mas isso aí a gente vai melhorando De acordo com a necessidade que a gente precisa Então, vou triturar algumas folhas aí Ah, eu estava fazendo os vasos, pintando as encomendas aqui Então agora eu vou triturar algumas folhas aí Que eu estou ficando sem substrato Não, estou sem substrato E eu ganhei algumas sacas de folha Foi da nossa amiga Antônia aí Uma hora que está na minha casa Ela me deu três sacas de folha grandes Cheia Então eu vou triturar para poder já estar deixando pronto aqui Bom pessoal, está aqui Eu ainda não abri o saco de folha Está vendo que ele está rasgado ainda Não abri E está aqui, limpinho Teve comentários aí Logo na primeira vez que eu fiz o vídeo Ah, mas ele já bota a folha triturada Aí é mole Fazer assim é fácil Algum tipo de comentário desnecessário, né? Das pessoas que não tem capacidade de tentar fazer o seu próprio triturador Daquelas pessoas que não tem amor próprio E critica algumas coisas desnecessárias Eu fui botando a folha Foi triturando E a pessoa foi falando que eu já fui botando triturada Tipo que eu estava mentindo para vocês Mas não tem necessidade O saco está aqui amarradinho Bom Eu rasguei para ver as folhas Estavam secas Está aqui Limpinho Está vendo? Não botei nenhuma folha ainda Estou botando a proteção aqui E vou ligar para vocês verem Já botei ali o coletor para receber as folhas E vou ligar para vocês verem, tá gente? E vocês aí que deixem esses comentários aí Desnecessário Continua Continua Porque assim vocês estão interagindo aí No No canal do Youtube Aí o Youtube está entendendo Que vocês interagindo bem ou mal Vocês estão gostando, tá? Pode continuar interagindo aí Pode continuar criticando Que é através das suas críticas Que eu tento melhorar o meu sistema Enquanto você está criticando Eu estou melhorando o meu sistema, tá bom? Obrigado pela sua crítica Obrigado a vocês que deixam aí Aquele comentário positivo Que são muita gente que gosta E quer aprender E é isso, tá gente? Eu não fico chateado Só que às vezes eu tenho Uns comentários desnecessários Que não precisa Mas mesmo assim Pode deixar aí o comentário aí Desnecessário Criticando, tá bom? Que está errado Que eu estou mentindo Que eu estou inventando Que mesmo assim O Youtube está entendendo Que você está gostando Porque você está interagindo aí No canal, tá bom? Obrigado Beijo para você aí Então vamos lá Eu vou apoiar a câmera aqui E vou... Não vou nem cortar Tentar apoiar aqui E vou ligar ali Para vocês verem Deixa eu ver se dá para apoiar aqui A câmera Aí Só um segundinho Pronto Apoiei Vou ligar aqui primeiro Obrigado Tá ajudando Ó Tá triturando A você que criticou Que a folha já está triturada Tá aqui, tá? A folha inteira Folha inteira Tá? Ó Folha inteira, tá? Ó Agora eu vou mostrar para você Como é que triturou ali, tá? Sistema desligado, tá bom? Ó Agora vamos lá Sem corte, tá gente? Olha ali, ó Deixa eu arriar aqui, ó A coleta Eu botei só um pouquinho Para vocês verem que realmente Tritura, tá? Está desligado da tomada, tá? Aqui, ó Desligado da tomada, tá? Vou botar Porque tem muita gente que reclama E tá certo, não tá errado Desligado da tomada Agora sim Vou colocar minha mão aqui Para eu arrastar as folhas Ó Tá vendo? Eu botei só três Remessas E olha aqui, ó Tá vendo? Trituradinha Aqui a decomposição vai ser Dez Vinte vezes mais rápido Do que o normal Acabando de triturar Isso aqui Eu vou encher tudinho E vou triturar novamente Para diminuir mais ainda Esse tamanho aqui E para mim Aqui já está perfeito, tá gente? Quando vocês fazerem a mistura aí Do esterco Do desadubo Vai decompor Muito rápido Mas aqui, ó Tá bom? Vou botar mais um pouquinho Só para conferir, tá? Pera aí Vou apoiar a câmera aqui de novo Só para vocês terem certeza Vou tampar Sem corte, tá? Esqueci de fechar A coletora Ó Desligado Tá ligado, tá pessoal? Dá para vocês verem Voando tudo ali, ó Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vamos lá Para vocês conferirem de novo, ó Folha inteira, tá gente? Ó Vou tirar aqui Desligado, tá gente? Olha lá Desligado Aqui, ó Ó Baixei o coletor Agora eu vou recolher Vou fazer como o nosso amigo pediu aí Arrumar alguma coisinha Alguma vassourinha Para poder fazer isso aqui Eu não tenho que meter a mão Olha a pedra aqui, ó Que veio Para não ter que meter a mão aqui E arriscar Mas Tá desligado Vocês viram Vamos lá Coletando É perigoso sim Se não tiver um cuidadozinho Com certeza Aí Quebrou até a pedra, ó Se não tiver um cuidadozinho Com certeza você pode se cortar Tá bom? Olha quantas pedras veio aqui, ó Mesmo assim não parou Olha aqui, ó Mesmo assim não parou Ó Mas aqui, ó Aqui como é folha de manga Tá bom? Pode ser qualquer tipo de folha, tá pessoal? Desde que esteja seca Ou você pode triturar ela verde também E depois deixar secar Vou mostrar a prova para vocês Espera aí Deixa eu dar um pause aqui rapidinho Eu peguei aqui, pessoal Tem folha de mamona aqui, ó Tem bastante Aqui, ó Peguei algumas aqui Que não vou botar muito Só para vocês verem Quem tritura Tá bom? E olha aqui, ó Deixa eu botar aqui em cima Que eu vou ligar para vocês verem novamente Sem corte Para não dizer que eu já estou triturando Ela já triturada, tá? Vou ligar mais uma vez Ó Tá ligado, tá pessoal? Vamos lá Deu certo? Olha isso Tritura ou não tritura? Tá fora da tomada, tá gente? Fora da tomada Aqui, ó Ó Folha verde Se você quiser fazer o processo antes de secar Ó Tá bom? Então tá aí O vídeo é esse aí para vocês conferirem aí Que realmente funciona E que não foi nada já triturado Tá aí, tá? Se gostou, deixe seu comentário Deixe seu joinha Compartilhe com seu amigo aí Que ele vai gostar de saber Como fazer e triturar suas folhas secas aí, ó Totalmente caseiro Valeu Tchau 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 Tchau